E não vão deixar nem a gente falar sobre a série, hein? Vamos direto pro jogo. Vamos pro jogo! Muito boa tarde pra você, boa tarde pra quem tá chegando, boa tarde pra quem já tá aí. Estamos na tela, o jogo já começou. Do lado esquerdo da sua tela, em Core Sports, com Cap-Mac, Mati, Helvoro, Suaran, Bariham e Rimura. E do lado direito, a batalha em esportes vem com Choazo, Kima, Makasap, Dreamese e Rank Tonelo. Tá lá então, eu diria que é uma batalha de ex-equipes irmãs, né Neves? É sempre muito legal frisar isso, porque em Core e Batalha pertenciam à mesma organização, antes de chegarem a Contenders. Então, existe muita história por aqui, existe muito conhecimento e bora lá, porque começa melhor a Batalha. O jogo começou a apertar um start, a Batalha foi pra cima e conseguiu conquistar o ponto. Você vê aí, muito forte Choazo, Dreamese e Sarp já conseguem os abates, eles conseguem rapidamente tirar a Encore dali e o ponto já é deles. Exato, né? As primeiras eliminações pra cima do Barijan e pra cima do Rimura também, são as eliminações clássicas em cima dos suportes. A partir disso, não tem cura, não tem orbe da Discord ali no Barijan e a luta fica muito mais tranquila pra Batalha. Você acompanha o Maka, ele vem com o seu soldado, bem posicionado, recuado ali atrás, junto com o seu Zenyatta. Você vê ele e o Rank posicionados tentando buscar o abate, a Encore entra no ponto e a Batalha vai se posicionando pra não deixar, mas rapidamente a Encore pegou o ponto pra eles. Exato, isso aí pode complicar bastante, porque essa luta agora se for estendida é pior pra Batalha, mas eles não estão nem aí, vão pra cima de qualquer maneira. Heróis nunca morrem, disse o Rimura, levantou o cap-mec, eles voltaram forte, a equipe da Encore vai pegando os abates que precisa, vai segurando o ponto e cai, matando o Helvoro. Na metralhadora de Jeová, ele consegue o abate pra cima do Churraso, já limpa o ponto e continua no controle. E o Helvoro, que foi um dos destaques da Encore na semana passada, jogou excepcionalmente bem com a sua diva, fez um ótimo trabalho também de Roadhog. Utiliza de maneira muito boa agora o seu Caibatano, sua habilidade suprema, empurra todo mundo, garante eliminações. E a composição da Encore está num momento melhor agora, porque eles conseguem colocar o escudo da Ouriça, montar aquela pequena base no ponto e aí sim trabalhar na movimentação tanto do Suaran quanto do Cap-mec com o seu Junk Red. Suaran ali apoiado pelo Rimura, Rimura que traz a Mercy dessa vez, normalmente a gente vê o Rimura de Lúcio, ele vem de Mercy, mantém o Suaran bufado, o Suaran já tá com a sua suprema pronta. Você vê a Encore posicionada, vai fazendo a defesa, mas foi pra cima, hein? Olha aí, o Visor Tático foi ativado, o Suaran segura o dedo, ele vai sendo apoiado, foi espremido, foi derrubado na base da porrada. O Churraso foi pra cima, utilizou a fúria primata, você viu o Maka tentando pegar o pneu, oi! Conseguiu sair dos tiros, conseguiu abatir pra cima do Maka o Cap-mec e o ponto agora é da batalha. Nunca utilize o seu Visor Tático contra o pneu, fica aí uma dica geral do soldado, o Maka queria limpar principalmente a luta, de qualquer maneira com o Visor Tático ou não. A Batalha é um retoma, o objetivo e num dive até arriscado, eu diria, o Churraso foi pra cima sozinho, mas utilizou muito bem o seu escudo pra poder manter vivo e o Dream Easy agora pego no quadro. Vem aqui pra chão, dá um beijo no gordão, o Helvoro falou, puxou a 3 e conseguiu o abate e foi pra cima. A equipe da Batalha vai levando vantagem, volta aqui querendo, o Helvoro consegue o abate, Rimura levantou o Suaran, a equipe da Encore continua no combate, o ponto é da Batalha, vai sendo contado 75% a 70%. Olha o Barrijan, manda tchau pra galera, tá na vantagem, consegue ali avançar, ajudou a tirar o Mecha, mas o ponto ainda é da Batalha. E a Batalha tá jogando de dentro do objetivo, o Kima, o Maka e o Hank sempre muito juntos por ali. Tá lá, o Dream Easy volta agora, consegue expandir um pouco mais essa defesa e mesmo no momento onde a Encore tinha o seu Zenyatta bem posicionado, ou melhor, não sendo o foco da briga, eles não tinham jogadores o suficiente pra tentar retomar esse ponto bem jogado pela Batalha. Que Batalha não é essa? Tem que entrar agora no ponto, entrou a Batalha, entrou a Encore, se posiciona, vai tentar pegar o ponto de volta, o over time está ativo, a Batalha volta, não quer deixar, cai matando o Helvoro, olha o Zenyatta. Tranquilo, tranquilo, mas foi arremessado. Aí não, o Hank vacilou, foi jogado pra fora, a equipe da Encore pega o ponto de volta. Você vê o Kima jogando o Barijan, e tá aí o Visor Tático, segura o dedo, vai sua aranha, consegue os abates, tira o Maka, vai abate pra cima da Diva do Sarp. Ele tenta tirar o Kima do combate, a Encore pega o ponto, mas a equipe da Batalha ainda não saiu dali, agora sim, vai recuar, vai se reunir de novo pra tentar pegar o ponto de volta. A estratégia da Encore tinha que ser justamente se reestruturar, voltar, alguém precisa pisar no ponto, tá lá, o Choazo chegou, é a última briga agora. É um jogo bem disputado, que jogão amigo, essa é a Contenders da América Latina, o Helvoro é quem cai matando agora. Foi abatido o Dreamweez, consegue o abate, vem um pneu rodando, o Maka arremessado, pede pra Nerfanubi. O Kima conseguiu tirar o Rimura que trouxe o Lúcio, o Overtime ativo, tá na vantagem a Batalha, consegue os abates, o Dreamweez joga bem, que é Pimek, tira o Choazo, o Overtime ainda ativo. A Batalha no ponto, o ponto é dela, vai tentando segurar, vai virar agora o ponto pra Batalha, vai cair o Overtime na velocidade. É 1x0 pra eles, um belíssimo jogo na tarde de hoje, hein, Tonelo? Um trabalho muito diferente do Rank, Kima, Dreamweez e Maka. Esses quatro, quando estão juntos dentro do ponto, né, os dois suportes e os dois DPS, estão fazendo algo muito diferente do que estávamos afirmados a ver na batalha. Um outro nome desse ponto foi o Elvoro, né, a Encore não conseguiu a vitória, mas ele garantiu três cair matandos em um round somente. Isso é muita coisa, prova aí que o Elvoro estava conseguindo emplacar bastante dano no adversário, porém, de novo, uma coordenação, o Choazo indo pra cima sozinho, mas utilizando bem as suas barreiras, não parece a mesma batalha, Onebs. Não parece mesmo, agora o jogo, alguma coisa estava me dizendo que ia ser um jogaço e por esse primeiro ponto já em Nepal, a gente espera uma belíssima partida. Vamos pro segundo ponto agora, Tonelo. A equipe da Batalha força ali o Dreamweez e o Maka utilizando dois flankers, enquanto a Encore mantém o Suaran com o soldado. Exato, o Choazo agora eliminado, não consegue aproveitar bem da órbita discórdia a Batalha e a defesa da Encore entra muito bem. Não existe mais Eliata, não existe mais Lúcio por parte da Batalha também e dessa vez o primeiro ponto é da Encore. Bem jogado pela Encore, um avanço muito forte, conseguiram os abates, o ponto é deles e vamos ver o posicionamento dessa galera. Suaran vem jogando bem de soldado, ele sempre mantido ali com seu soldado, mas agora já não tem mais a Mercy ali, bufando o dano dele. O Rimura foi pro Lúcio, que é onde ele fica mais tranquilo, mais suave, né? É, e esse mapa não tem também terrenos tão longínquos assim pra Mercy poder se posicionar de maneira efetiva junto com o soldado mais atrás. O soldado aqui tem que ser um pouco mais vida louca, tem que ser um pouco mais de linha de frente. Até agora o Suaran tá conseguindo fazer isso bem. Suaran jogando bem, ouviu o Genji do Dreamweez e foi abatido. Rimura conseguiu, conseguiu um soco na boca do Genji com a espada pra fora. E o abate foi acontecendo, o mate vem, olha o Suaran acompanhando, joga ali a cura, jogou o pacote no chão, levantou a HP da galera, segura a equipe da Incor, viva. Os abates vão acontecendo e a batalha não tá dando conta desse segundo ponto. O Barijan teve papel importantíssimo também, enquanto a bomba do Cap-Mac é colada no Choazo pra acabar qualquer esperança da batalha, mas o Barijan teve um ótimo papel também de causar bastante dano no Dreamweez e deixar a eliminação ali, a finalização do Rimura mais tranquila. Ainda tem barreira de som na Incor, ainda tem transcendência pro Barijan que vai chegar daqui a pouquinho saindo do forno. O Neves, a Incor tá muito bem pra essa próxima briga. A Incor tranquila pra defesa, se posiciona, Suaran agora utilizou o visotático, recebeu ali a esculachada, embrasou a Rimura, levantou o HP da Incor, mas a Batalha vem bem, consegue o Rimura, o abate pra cima da Choazo, conseguiu tirar o macaco da equipe da Batalha. Arremessou o Meca, pegou o Suaran, bem jogado esse Meca, conseguiu tirar o DPS da Incor, a Batalha não desiste, força, o Sarp vem pra cima, joga bem com a sua diva. Você ouve a tranquilidade ali, a transcendência utilizada pelo Barijan, segura a Incor, esculacha no outro lado do Kima, levanta a moral da Batalha, ou eles vão pra cima, o Dreamweez de novo com a lâmina. Vai tentando o abate, 3, opa, e não hein Dreamweez, vamos, vamos, vamos caprichar nessa facosa porque não funcionou. Você vê a equipe da Incor avançando, segura o ponto, over time da ativa, o Batalha não tentou porque tentou, mas a Incor jogou bem, conseguiu os abates que precisava, deu tempo pro Suaran voltar. E tá difícil pra Batalha, termina o over time, é 1x1. 1x1 a Incor consegue empatar no finalzinho ali, uma autodestruição com timing excelente pra eliminar a Baby Diva, a Mini Diva do Sarp, antes que ele pudesse voltar pro seu Mecha, e a Incor dessa vez optou por algo um pouco mais defensivo, que é o que eles fizeram também no primeiro ponto, porém com uma composição diferente. Insistiram no Suaran de soldado, não é uma opção ruim naquele ponto, mas ele teria uma vida um pouco mais complicada se a Batalha decidisse focá-lo com o seu dive, não foi o que aconteceu, a Incor conseguiu se proteger melhor, e graças a isso leva pra casa este ponto. Daqui não passa Neves, é o terceiro objetivo, é o terceiro round, 4 tanques pra Incor, uma May na Batalha, e vai começar a briga. É isso aí, May na Batalha, onde se o Tonelo, você que tá em casa acompanha a equipe da Incor, avançando com seus tanques. O Dream Easy joga a parede, divide o time da Incor, você vê a porrada estancando ali, é luta franca, o Cap-Mac acabou se abatendo, e a equipe da Batalha consegue essa primeira luta, uma bela vantagem por causa daquela parede, o Tonelo avisou, foi bem utilizada pelo Dream Easy, e tá aí. Tá lá, uma parede maravilhosa, como você comentou, não só pra parar a movimentação da Incor, mas pra deixar o Cap-Mac passar. A Zarya é um dos alvos prioritários, você precisa impedir o carregamento da sua energia, porque senão ela derrete todo mundo, e o Cap-Mac ficou sozinho ali, sem cão, nem gato pra caçar, foi eliminado, e num 6 contra 5 a Batalha não levou a melhor. E na vantagem a Batalha já pula, já para ali de novo, separou mais uma vez a equipe da Incor, a Mei funciona, o Shoaz, o Abate pra cima do Mate, agora o Maka puxa o Barihan, e consegue bem o combate, a Batalha empurra a Incor pra fora do ponto, vai na vantagem, a Mei fazendo muita diferença nesse terceiro ponto. Acompanha o Sarp, avançou, deu o dash, tentou forçar, não chegou a abater o Lúcio, o Rimura saiu vivo, e a Batalha protegeu o ponto. O Rimura sai vivo por conta aí da, daquela pouquinho de cura, né, aquele pouquinho de cura que é tão chato nos Lúcios, quando a gente quer eliminá-los, mas é o que você comentou, a Mei veio muito bem, e a resposta da Incor agora é Farah, é mudar completamente essa composição e ir pra Farah Mercy. Mudou totalmente, você vê o Suaran ali apoiado pelo Barihan, eu já tava sentindo falta dessa dupla, é tipo o Sandy Júnior, que é uma pessoa só jogando junto, mas olha só, o Suaran avança, vai buscando ali com a Farah, vai tentando os abates, vai forçando, entrou a equipe da Incor, arremessou o brinquedo, o Helvoro conseguiu o abate pra cima do Kima, a equipe da Incor vem forte, não vai entregar o jogo fácil, vai pegando os abates, Suaran, funciona bem de Farah, não tem caldo, o Sarp conseguiu, utilizando o Meca, o abate pra cima dele, a porrada ainda tá solta, ainda tem a Mei no ponto, o Dremise é chato de Mei, voltou o Kima, tentou forçar mais um pouco, mas não vai dar, a equipe da Incor lutou bem, a Farah do Suaran funcionou e eles acabaram pegando o ponto. E o Barihan, mais uma vez bem, ficou bem posicionado com a sua Mercy, e graças a isso conseguiu trazer o Suaran pra que ele limpasse aquele ponto, e não só limpasse o ponto, mas pudesse tomar essa posição que ele tá agora, a frente do seu tempo, digamos, mandando o míssil em todo mundo na batalha. É isso aí, tá no futuro ele, vai pra, olha só, o Suaran vai tentando o abate, que a Pimek conseguiu tirar o Dremise no início do combate, pode fazer muita diferença pra equipe da Incor, você vê o Choazo, balança a barreta, ele vai segurando, vai conseguindo o abate, deu o charge, passou por baixo da pomba, e olha só, consegue o Suaran abate, que funciona, o Sarp vai pra cima, que luta, que jogo, amigo, sinta o peso do martelo, jogou, caiu, deitado, a equipe da Incor vai tentando forçar o Capimek, jogando bem de Tracer, os abates vão afundecendo, eles querem, porque querem tirar logo esse Mech, olha, deu tempo do Dremise voltar, hein. Exato, Dremise volta, ele buscou uma nevasca, mas a nevasca foi engolida pelo Helvor, ou se eu não estou enganado, porque a gente não vê o frio de matar nesse ponto, ainda assim, consegue um bom trabalho na batalha, ou numa brecha que a Incor deu, a Incor será obrigada a reestruturar suas defesas, e Neves vai complicando a situação da Incor. Tá ficando difícil tirar o Dremise do combate, agora ficou ruim, Suaran puxado, Dremise no abate, a parede separa a equipe, não vai dar tempo de dar volta! E é vitória do Batalho! A May-zim, é que nem diz o ditado, você trouxe a May para parar com o tanque, eu não sei se são ditados, na verdade, mas enfim, você trouxe a May para parar com o tanque, mas a May não funcionou só para os tanques, ela funcionou em geral, o Dremise guardou muito a sua nevasca, quando utilizou foi engolida, porque não houve nevasca no ponto, mas ainda assim, a Batalha não consegue ganhar o seu primeiro mapa, Ana? Na Contenders? A Batalha? Não, 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 é o segundo mapa deles na Contenders. E detalhe, detalhe, já que você quer trazer disso, Tonela, vou trazer mais uma para você, a Incor, apesar de já ter tirado vários mapas dos times que enfrentou, a não ser da Nocturne, que eles acabaram perdendo de 1-4 a 0, a Incor sempre tirou mapas dos times que enfrentaram, mas eles nunca venceram um mapa de controle aqui na Contenders ainda. Olha aí, olha aí, então se você vai jogar contra a Incor, foque no mapa de controle, e é difícil isso, porque qualquer desempate dentro da Contenders é um mapa de controle. É verdade. Exatamente, e a gente vendo aqui, como o Tonela muito bem comentou, no momento que a gente estava indo para o mapa, é que ambas essas equipes eram anteriormente, antes da Contenders, equipes irmãs, ambas vinham da mesma organização. Neves, você acha que isso aumenta a rivalidade desse confronto? É, com certeza essas equipes se enfrentaram bastante, né, Ana? Por serem da mesma organização da WS, um abraço para o Will aí, que está sempre incentivando a galera aí no cenário. Com certeza eles fizeram as equipes jogarem umas contra as outras para poder evoluir, né? Então, é certeza que esses jogadores se conhecem e acaba virando uma rivalidade ali que vai acontecendo dentro do jogo, e uma rivalidade boa, porque isso transforma em partidas como essa, que é a partida equilibrada e faz com que a gente tenha uma esperança que essa série seja muito boa. Eu diria que um core contra a Batalha é quase um Naruto contra a Sasuke do Overwatch. E detalhe que a Batalha era a segunda line da organização anterior, então demonstra aí que vieram com tudo, conheciam realmente o time da Encore e vieram muito bem. E, Tonela, você chuta algum mapa aí? Vou próximo? Olha, eu acho que chutar mapa é complicado. É coisa do V7. É, o V7 que gosta de chutar mapa. Mas eu acho muito interessante ver que a Batalha trouxe composições novas, ou pelo menos maneiras novas de jogar. Já é algo que eles fazem há um certo tempo, mas não estava dando certo. E agora, finalmente, desencantou. No futebol, a galera fala que desencantou. Então, aparentemente, a Batalha começou com o pé direito. Temos ali já Num Bunny como próximo mapa. Pode ser um momento interessante do Soldado do Maka. Talvez uma Fara, eles tragam também. Não sabemos exatamente a estratégia que eles irão utilizar. Mas Num Bunny, entre Hollywood e Num Bunny, com certeza Num Bunny, é um mapa que abre mais possibilidades de estratégias. E é um mapa que surpreende mais do que Hollywood na maioria das vezes. E detalhe também que essa escolha de mapa foi feita pela Encore. Lembrando que aqui na Containers, o time que perde o mapa escolhe o próximo. E o time que vence escolhe o lado, se começa defendendo ou atacando. E detalhe, a Encore escolheu então Num Bunny. E a Encore já jogou tanto em Num Bunny quanto em Hollywood, mas nunca perdeu em Num Bunny. Então, pode ser que eles tenham trazido esse mapa exatamente por isso. Eles já se deram muito bem aqui antes. Gostei de ver hoje. A Ana está parecendo aquela repórter de campo que fala, então vamos, aí espera bastante. Aí entra com todas as estatísticas. Quando jogaram de camiseta azul, no frio, no computador branco, ganharam. Muito bom, gostei, legal. Vixe, Maria, estou aqui de analista, rapaz. Me contratem aí. É legal saber, é legal. É legal ter essas informações. São legais porque a gente vê aonde está mais... Estou recebendo eloginho aqui ao vivo, gente. Estão mais confortáveis, né? Ana, vou parar de fazer isso. Mas é legal, é muito legal mesmo. E para quem está chegando aí agora, o próximo mapa, então, como já apareceu aí na tela, o Num Bunny será. E é um tipo de mapa, o segundo tipo de mapa que vemos nessa MD4. É um mapa híbrido, como eu já disse anteriormente. Ele se chama híbrido porque mistura dois tipos de mapas diferentes. Os mapas de captura de ponto e mapa de carga. Então, no primeiro momento, o time que ataca, que a gente ainda não sabe quem começa atacando, vai aparecer aí na tela agora e será. A Batalhion começa atacando, precisa pegar o controle do ponto e depois entregar a carga lá no final do mapa. E a Encore vai ter que impedir que isso aconteça. Dançada a motinha da Nonin. Começa no Un Bunny. A equipe da Batalhion vai para o ataque, mantém o time e a equipe da Encore também. Você vê a Batalhion trazendo um avanço pela direita ali no high ground. Então, a Encore traz o soldado do Suaran, ele que é tão conhecido por esse herói, talvez por isso, a escolha de Num Bunny. Eles iniciam muito bem essa primeira luta, Anet. Eles conseguiram dois abates rápidos ali. Nossa! Suaran, querido, não faz isso com o coleguinha, não. Isso é feio. Que que é isso, Suaran? Que beleza! A equipe da Encore protege o primeiro ponto no primeiro avanço da batalha. Rapaz, como já diria, o criador de conteúdo é o poder da matemática, Suaran, com o seu Helix Missile ali, muito bem aplicado, consegue tirar a fara do Dream Easy. E a fara do Dream Easy pode sim ser uma estratégia válida, ainda mais com o Genji, para tirar o controle daquele terreno elevado que a Encore colocou. Porém, começa bem o Suaran, estão sabendo jogar de maneira interessante, fazer essa defesa de maneira interessante, mas o Barijan já morre. Mais uma vez foram rápido para cima do Barijan e conseguiram um abate. O Suaran vai no Gibre, vai correndo, foge do Maka, tenta fugir dali. Mas o Maka conseguiu um belo trabalho com o seu Genji. A equipe da Encore vai tentando segurar o ponto, a batalha é um volta, volta forte agora nesse segundo avanço. Mas o Real Voro já atirou ali o Dream Easy, que estava de fara, pressionando. Você ouviu a esculachada, o Keman levantou a moral da batalha. Eu falo, vai para cima, time, e eles vão forçando o ponto. Forçam o ponto, mas acabam se complicando bastante. O Barijan volta daquela eliminação que sofreu no começo. Ainda existe um Kima por ali, um visor tático do Suaran para poder fazer o que exatamente? É, para empurrar a equipe da batalha para trás. Não, não, vamos parar com essa brincadeira aqui. Ninguém vai brincar no meu pátio, sai do meu quintal, ninguém vai ficar aqui brincando na minha casa. É o dono da bola, ele não quer mais que tenha briga, não vai ter mais. Bola para o mato que o jogo é de campeonato, já diria o poeta do futebol. Olha só, a equipe da batalha veio forte, conseguiu o abate para cima do Barijan, mas não conseguiu efetuar um avanço nem de um terço do primeiro ponto, então, né? Com certeza, mas agora eles têm a chance de ouro, eu diria, de novo, naquele terreno elevado. Muita coisa para eles, é curso, vamos lá. Eu ouvi o Genji do Maka, vai puxando a lâmina, vai passando a faca, tirou o Suaran do combate e foi abatido pela dupla de suportes da equipe da Encore. Ouvi o brinquedo arremessado, jogou para cima o Meca, nada, ninguém morreu, colou a bombinha na graúda. Conseguiu, forçando o abate, não tirou o Meca, a equipe do Cap, o Cap Meca e a equipe da Encore vai forçando a defesa. Helvoro joga demais, Helvoro. Amigo, o que o Helvoro joga de D.I.V.A. não está no gibi, ou não está nem no, no... Ah, não está em lugar nenhum, olha só o que joga o Helvoro de D.I.V.A. Tarelo. É o Hermano, o Hermano Helvoro aí, com um ótimo jogo de D.I.V.A. estava sentindo saudade, inclusive, dessa jogabilidade, porque brilhou na semana passada e precisa continuar brilhando por aqui, principalmente em Numbane. É um lugar que ele vai ter que mandar todo mundo de volta para casa, né, quicar todo mundo desse terreno elevado aí, da Batalha. Então precisa desse jogo bom, o Maka agora de novo com o seu Genji, vamos lá. Acompanha o Genji do Maka, acompanha comigo. Tentou refletir o Suaran, já está com 80 de vida, foi abatido pelo Barijan, que choca o Fino com o seu Zenyatta. A equipe da Encore vai segurando, vai forçando, o Cap-Mac colou a bomba do Choazo, tirou o Macaco dali. Olha o Macaco, conseguiu o abate. Você ouviu a esculachada, levantou a moral o Kima, tenta segurar a batalha no ponto, vai no soco para cima do Rimura. E quem vai levar a melhor? É o Lúcio ou a Ana? O Lúcio levou a melhor, o Helvoro chegou, conseguiu o abate para cima dele. A equipe da Encore faz uma bela defesa e não vai deixar o ponto para a batalha, hein. Vai dar tempo? Deu tempo. Será que será o Full Hold? Chega por ali, tem ali no Visor o Suaran habilitado? O Sarp usou a matriz, parou o dano do Suaran. A equipe da batalha tenta pegar o ponto. O Matinho, o Cap-Mac consegue dois belos abates. Barijan chega na tranquilidade, de boa na lagoa. Mantém a equipe da Encore viva. O Overtime já está contando. A Batalha não consegue avançar no primeiro ponto. Dinubane, sensacional a equipe da Encore na defesa. Mais um abate para eles e está aí. Round 1 completo e nada de ponto para a Batalha. Full Hold, como a gente costuma dizer, é isso mesmo. A Batalha não garante nenhum ponto. Naquela primeira briga, quando o Barijan foi eliminado de início, se eu não me engano, foi a única vez que ele morreu no começo da luta. Depois disso, ele e o Rimura se juntaram. Eles fizeram uma dupla muito dinâmica, muito boa, para que houvesse a proteção. Um suporte podia proteger o outro e o foco, principalmente do Rimura, em nenhum momento foi abalado. Naquela vez que ele estava na briga pessoal ali contra o Kima, de Lúcio e tal, o Rimura com a sua Ana, ainda assim ele buscou sempre manter a cura nos seus tanques e não em si mesmo e não tentar brigar com o Kima. E isso fez com que o Elvoro fosse capaz de voltar, ajudar o seu companheiro e o ponto também ficar nas mãos da Encore. Então, um destaque muito grande para a dupla de suportes da Encore, sabendo se portar bem na defesa de Numbani e, claro, dando espaço para que o restante do seu time limpasse a Batalha e limpasse em todas as lutas. Agora é hora da Batalha parar o avanço da Encore. Tonelo, não sei não, hein? Do jeito que a Encore vem forte, a equipe da Batalha tem que parar logo o Suaran e o Barijan, porque se bobear com essa dupla de Faramerts aí, pode ser que esse avanço da Encore seja muito rápido. Mas, lógico, tem total capacidade de parar esse avanço a equipe da Batalha. A estratégia que a Encore vai utilizar agora no ataque é a mesma estratégia que a Batalha utilizou e não deu certo. Então, eu diria até que é uma aposta um pouco por parte da Encore, das duas, uma. Ou eles vão falhar também, ou eles vão ensinar para a Batalha como que se faz. É isso aí, vamos ver o que vai acontecer. As portas se abrem e a equipe da Encore vem para o avanço. Você acompanha a equipe da Batalha na defesa, posicionados ali atrás para não ficarem no range dos torpedos do Suaran. Mas ele já busca alguns ali, a matriz para o dano. Todo mundo juntinho, assim, uma delícia para a Faramerts. Com certeza, ela consegue buscar muito dano e carregar o seu bombardeio rápido demais. 55% já na habilidade suprema do Suaran, porém o Cap Mac é eliminado primeiro. Cap Mac é abatido, o Choazo mantém ali a equipe da Batalha, um viva. Você vê o Suaran sendo ceifado pelo Maka. E o Maka segura o dedo, o Abate vai para cima, eles vão forçando. Dreamese consegue o Abate para cima do Rimura. Se posiciona bem a Batalha na defesa. Maka e Dreamese fazem um ótimo trabalho e vão tirando um a um da Encore do combate. A equipe da Batalha também sabe se defender, hein Numbani? Com certeza, e faz isso muito bem. Só que precisam pensar no futuro. A Encore não tem a lâmina do dragão do Cap Mac, porque ele foi eliminado no começo. Mas o Barijã tem Valkyria. Daqui a pouco teremos também o bombardeio do Suaran. E o Elvoro já consegue fechar o ponto, se necessário, graças a sua autodestruição. O Dive, o ataque da Encore, precisa conectar melhor. Mas eles têm chance, sim, de garantir esse ponto agora. A amostra agora, o que sabe, garoto? A amostra para eles, foi para cima a equipe da Encore. Arremessado o brinquedo. Jogou, ninguém abatido, o Maka consegue. Isso sim é um brinquedo que deve ser jogado. É isso, amigo. Faz de novo o que eu quero ver. Sensacional o que faz a Diva. Olha o que joga o Elvoro. Eu falei que não está aí no gibi, não está em lugar nenhum. É vitória da Encore Esports. Ele matou seis jogadores adversários. Elvoro, você tem espaço na sua stack, meu querido. Precisa me ajudar. O que ele fez agora, esperando os cooldowns adversários. O momento exato garantiu quatro abates. Aí não tem luta, não tem ponto, não tem mapa. Só tem vitória da Encore. Essa é a hora que a Diva fala assim, isso aqui está no fácil, por acaso? O que foi isso, gente? Eu até perdi o rumo. Agora eu vou trazer mais um dado aqui para vocês. A Batalha já jogou duas vezes em Numbani e as duas vezes que jogou, tomou full roll de todas elas. E agora de novo. E aí é aquela coisa, né? Quem escolheu isso aí, quem escolheu isso aí foi a Encore. Então fez o dever de casa. Muito bem jogado. Exatamente. E eu queria trazer uma curiosidade aqui, Tonela, que eu queria que você comentasse aí para o pessoal. Claro. Porque essas equipes, elas trouxeram exatamente a mesma composição, tanto para a defesa quanto para o ataque. Isso no primeiro momento. Por que você acha que isso acontece? Porque eles já foram equipes irmãs, tem a mesma... Olha, eu acho que o contato de ambas as equipes pode influenciar sim na escolha, né? Eles devem treinar juntos ainda bastante, mesmo não sendo da mesma organização mais. Só que ambas as estratégias são muito boas aqui em Numbani. Uma fara com o Genji é altamente viável. A fara para tirar todo mundo daquele TN elevado, emplacar dano para o Genji, de fechar as eliminações e principalmente nos suportes, que vão estar um pouco perdidos após caírem ali da plataforma. E aí fechar uma eliminação em cima disso é muito bom e muito mais fácil. Ao mesmo tempo que um suporte com Ana no TN elevado também é muito interessante no BUN. É um dos poucos lugares que a gente vê isso. Acho que no BUN de Gibraltar, do máximo ali, um pouco de Hollywood. Então é bem situacional, mas é bem interessante, porque a Ana consegue ficar mais de longe, protegendo, ajudando esse soldado. Então tem muito de que ambas as composições são viáveis e muito de que os times devem treinar juntos e compartilhar algumas estratégias, alguns conhecimentos. E o que é interessante também, que a gente pode falar, né, é como é muito forte quando você começa na defesa e você dá um full hold. Porque a gente estava falando no começo sobre o estilo de mapa, que você precisa pegar o controle do ponto e o controle do ponto é pego com três tiques aí. Se o time que atacou primeiro não pega nenhum, você só precisa de um tique. E o que foi isso? Uma ultimate do Helvoro já foi o suficiente para que eles vencessem o mapa. Tudo igual aqui, a gente vai para um pequeno intervalo e vamos ver o que dá depois.